Música Porque, se nós observarmos na paraxá de hoje, já visualizando a próxima porção, Israel, com toda dificuldade ali, uma dificuldade interna, eles mantiveram na presença do Eterno, estabelecendo e mantendo ali as três instituições que garantiam a Israel vida até o dia de hoje, que é o sacerdócio, o templo e também o shabat. Devido a esses três, o Eterno manteve Israel dentro de uma estrutura estabelecida, por isso que na próxima porção você vai ver aquela frase, aquele texto que diz, com belas são as suas tendas ao Jacó e as suas moradas, Israel. Porque Israel manteve-se organizado e equilibrado, mesmo diante dos olhos dos ímpios, mas com todos os problemas internos. Eles se mantiveram com as suas instituições. Amém? Que o Eterno seja conosco nessa manhã, quando nós estamos diante da 39ª porção, a paraxá é Rukat, estatuto, ela encontra-se em Números capítulo 19, João já iniciou a sua leitura. E já quero deixar claro que a porção, para nós hoje, fala de relacionamento. E foi uma noite muito difícil, porque Adonai mudou todas as coisas, e a gente tem que ouvir a voz do Eterno e obedecer. É isso que ele quer de nós. Obediência, mais nada, como diz o texto. É uma situação tão séria a questão do relacionamento e que traz essa paraxá, irmãos, que aqui você vai ver que vai definir a morte dos três grandes líderes. Estabeleceu já definindo ali a morte de Moisés antes de adentrar a terra prometida e efetivamente a morte de Miriam e depois a morte de Arão. Tudo por causa da dificuldade no relacionamento com o Eterno e também um relacionamento entre os homens. Que o Eterno possa nos ensinar muito nesta manhã e durante todo este Shabbat, porque à tarde nós estaremos iniciando o estudo do livro de Gálatas. E eu preciso e você precisa estar aqui hoje para que você possa também entender aquilo que o Eterno está falando conosco. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos nos apresentar diante da tua Torá nesta manhã, nos manter em equilíbrio diante da tua presença, Eterno. Nós sabemos, ó Pai, que é um momento delicado para nós, porque nós estamos diante de uma porção que fala de relacionamento, vai mexer com a estrutura interna de cada um de nós, mas também é necessário porque a estrutura externa também será beneficiada por ti. Portanto, nos ajude, Hashem, para que nós possamos aprender de ti e que teu espírito se faça presente, dando compreensão e entendimento da tua palavra, de tal forma que nós viemos aqui nos regozijar, ó Pai, diante da tua presença. Seja conosco, ó Pai, dando todas as instruções necessárias para nos mantermos vivos diante de ti. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. E quando eu estava já quase concluindo todas as leituras, é porque é muita leitura, porque o Eterno vai dando os textos e a gente tem que aprender a sintetizar aquilo que o Eterno está falando conosco, senão nós vamos passar aqui quatro horas de tanta leitura que o Eterno tem dado a nós. Mas é interessante que quando eu estava já concluindo todas as leituras, a mente já começa a ficar cansada, né? Aí o Eterno lembra de Yeshua, né? Põe na minha mente aquele texto de Yeshua que ele ensina que há dois grandes mandamentos que estruturam toda a Torá. Ele diz assim que nós devemos amar Adonai de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Marcos, capítulo 12, depois com calma você vai lá e leia a partir do verso 30, porque ele vai falar exatamente dessa relação, o relacionamento que nós precisamos ter com Adonai, com os céus, e com o próximo diante do Eterno. E Yeshua diz ali uma coisa interessante, Leonardo, ele diz assim, amar o Eterno de todo o teu entendimento. E isso é de encontro com Rukat, porque você vai ver ali que o texto e que o significado de Rukat e de todas as mitos e mandamentos estabelecidos como Rukat traz para mim e para você uma limitação de entendimento. Mas o Eterno disse para mim durante a noite que não é assim. Não é que ele não dá entendimento sobre aquilo que está estabelecido, não. Mas o entendimento vai vir no momento de grande necessidade. Porque a palavra do Eterno diz que ele vai avisar aos céus quando tudo tiver que ocorrer. Então, quando os nossos pais dizem que Rukat são mandamentos ou mitos, que não há um entendimento imediato, eu creio, Rita, que esse entendimento vai vir de acordo com que cada momento em que esta casa ou esta comunidade, esta congregação vive. E ele vai dar esse entendimento. Por isso que amar é o Eterno de todo o meu entendimento. Não entendimento humano, mas entendimento segundo a palavra de Adonai nos ensina. Porém, eu gostaria que vocês fossem lá em 1 João. Que ele vai, 1 João, o discípulo de Yeshua ali, ele vai ser mais enfático para mim, para você, na questão de hoje. Ali no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar 1 João, capítulo 4. Você vai ver que o discípulo de Yeshua coloca um questionamento para mim e para você. Não vamos todo ele, não. Vai a partir do verso... 1 João 4, né? Deixa eu ver aqui. Vai a partir do verso 18. Ele diz assim, ó. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme, que tem medo, não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Primeiro, se alguém disser, eu amo a Elohim, como diz Yeshua, ensina que a Torá, não é isso? Amo a Elohim de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. O discípulo dele vai dar um embasamento bem interessante para mim e para você, quando ele diz, se alguém disser, eu amo a Elohim e odiar o seu irmão, ele é mentiroso, diz o texto. Se eu disser que amo a Adonai e não amo o meu irmão, esse irmão que está do seu lado aí, dizer que eu não amo esse meu irmão, você pode se declarar que você é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Elohim a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Elohim também ama o seu irmão. Ele vai afirmar, ele vai ratificar aquilo que Yeshua estabeleceu para mim e para você. Que eu preciso amar a Elohim de todo o meu coração e de todo o meu entendimento, mas eu preciso amar o meu irmão. Se alguma das duas pernas não se conversem, mentiroso, grande mentiroso, eu sou. A teoria humana moderna, né, ela diz que toda a base de um bom relacionamento é o respeito mútuo, não é isso? Amém, é verdade. Mas aqui o texto diz que precisa haver amor. Precisa haver amor. Não só respeito mútuo, precisa haver amor. Porque ele diz assim, lá no capítulo, no verso 18, que o amor, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, a Enxô coloca, o discípulo dele, João, coloca esse questionamento para mim e para você hoje, devido ao nosso amor, isso é, o nosso relacionamento por Adonai para com o próximo, e devido ou, devido a esse relacionamento, essa ausência de relacionamento que nós temos entre irmãos. A porção inicia com o estabelecimento de uma mitzvot, uma mitzvot, um mandamento, uma ordenança. Números capítulo 19, a mitzvot da novilha vermelha. Aqui, irmãos, você precisa entender que aqui não é um sacrifício, mas você pode entender que aqui é um antídoto para um relacionamento já contaminado com as minhas más intenções, isto é, com as minhas más obras e com meus maus relacionamentos. É interessante, aqui em Números capítulo 19, que você, a porção aqui, ela é inserida no contexto aqui, logo após as grandes murmurações que ocorreram ali no deserto contra Adonai. As murmurações que nós vimos acontecer, nós estudamos até a última porção, é interessante que esse antídoto, Leonardo, vem justamente depois dessa sequência de murmurações com Israel, lançou ali sobre Adonai. O rito aqui, então, tem por finalidade, irmãos, lançar sobre o homem, sobre mim e sobre você, a possibilidade de uma limpeza espiritual. Adonai vai colocar na minha mão e na sua mão a possibilidade de nós nos purificarmos. você vai ver que vai acontecer ali, na sequência das palavras aqui com Israel, vai ter um momento, pastora, que não vai haver mais milagres, não, não, não vai haver mais. Israel vai ter que ver por fé. É assim que Adonai está fazendo aqui. Agora você e eu precisamos andar por fé. É isso que diz ali, com a finalidade de lançar sobre o homem, essa possibilidade. aqui em Números capítulo 19, não vamos ler todo o texto, tá? Porque, mas é interessante depois, mas nós estudamos isso durante toda semana, mas aquele que não estudou, depois você lê todo o texto com muita calma, mas eu quero ver que você vai lá no verso 11. Diz assim, Número 19, no verso 11, por favor. Diz assim, olha, Aquele que tocar no cadáver, qualquer que seja o morto, ficará imundo sete dias, purificar-se-á com esta água no terceiro e no sétimo dia. Então será limpo. Mas se não purificar no terceiro e no sétimo dia, não será limpo. Todo aquele que tocar no morto, no cadáver de alguém que morreu, e não se purificar, contamina o tabernáculo do eterno. Torna-se uma iniquidade, quando aquilo que está em mim começa a passar ou a contaminar a muitos. Aqui ele diz, contamina todo o tabernáculo do eterno. Tal pessoa, diz o texto, será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi espargida sobre ele, é imundo, permanece nele a sua imundícia. Não deixou-se purificar. O rito aqui da novilha vermelha, você tem ali do verso 2, o verso 1, até o verso 9, ali, todo o ritual de preparação para esta água purificadora, para que o homem que teve contato com aquilo que não tem vida, aquilo que é morto é aquilo que não tem vida, você vê que o texto diz que ele não permanecerá diante do eterno, porque se ele não se purificar, porque a imundícia, aquilo que contamina permanece no homem, não deixou-se ser purificado. Agora vai lá no verso 20 para você ver. Ele diz assim, olha, porém, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado no meio da congregação, porque contaminou o santuário do eterno, a água purificadora não foi espargida sobre ele, é imundo, isso será para ele um estatuto perpétuo, para sempre, irmãos. Irmãos, o homem que espargir a água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Irmãos, o autor de Hebreus, você vai ver que vai haver um escape para mim e para você, o autor de Hebreus faz um comparativo com o resultado desta ação purificadora da água, que foi unida à cinza da novia vermelha, se tornou-se um antídoto. No livro de Hebreus, vai lá para o capítulo 9 para você ver, o autor vai fazer um comparativo do resultado do rito, é a ação de Yeshua para mim e para você. Hebreus, capítulo 9, por favor. Nós estamos na introdução da porção Rukar, estatuto. Hebreus, capítulo 9, por favor. No verso 13, no verso 14 de Hebreus 9, diz assim, amém? Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santificas os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do machia, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Elohim, purificará a nossa consciência das obras mortas. Amarás o Eterno de todo o teu entendimento. A purificação é para as obras mortas, daquilo que você tem contato, que não gera vida. Isso que é morto, é isso que o autor está explicando para mim e para você. Olha, a nossa consciência das obras mortas, para servirmos um Elohim vivo, esse é o questionamento para mim e para você hoje. A novilha vermelha aqui no hebraico é para-adumar, é a vaca vermelha. O termo adumar aqui, irmãos, vem do radical adom. Você vai ver que vai falar de dificuldade no nosso relacionamento como irmãos. Olha só, o termo aqui da vaca vermelha, ou novilha vermelha, como você preferir, é para-adumar. O termo adumar vem do radical adom, ser vermelho, e adamu, sangue vermelho. O profeta Isaías, irmãos, descreve esse termo como pecado. Vamos iniciar logo falando o que o profeta grita para mim e para você. O profeta Isaías é um profeta missiânico, Ele diz que esse termo adom vem da raiz de edom, adumar, é pecado. Vai lá para você ver Isaías no capítulo 1, fala para mim e para você. Agora nós vamos adentrar na paraxá, para você ver que o pecado e a dificuldade que habita no meio de Israel é a mesma que habita em nosso meio no dia de hoje. No dia de hoje. Mas nós temos que manter as instituições ao qual os nossos pais nos ensinaram através da Torá. Olha só que interessante isso aqui, o profeta Isaías, por causa da questão do sangue, que é o relacionamento, ter um relacionamento correto, ele vai falar ali no verso 11, por favor. Não, vou começar do verso 16, para não ficar longo. Mas o verso 11 diz assim, De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Eterno. Já estou farto dos holocaustos e de carneiros, da gordura de animais cevados, não fogo com sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. O profeta vai exigir de mim, de você, um relacionamento verdadeiro e sincero, porque senão todo o rito sacrificial fica inutilizado. Fica desfeito. Todo o rito sacrificial fica desfeito, porque eu não deixei ser purificado. Olha aqui, olha o verso 16. Ele diz assim, Lá vai-vos, vai lá, lá vai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos, os olhos de Adonai. Se sai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Então você vem para ter uma conversa comigo, diz o texto. Então venha arguir-me, diz o profeta Isaías. O termo bíblico de Adon, que você vai encontrar em vários textos aqui, este nome foi dado, descreve a cor da pele de um homem. Adon, os termos bíblicos, diz que Adon identifica a cor da pele de um homem. Vai lá para você ver isso em Gênesis capítulo 25. Você vai ver que a partir de Gênesis 25, começa uma questão de relacionamento muito difícil com o meu irmão. Gênesis capítulo 25. Por favor. Eu acho que é Terumá aqui, não é isso? 25? Terumá, isso mesmo. A porção se chama Terumá, Jacó e Exaú. Olha aqui o que diz o texto. Vai nascer os gêmeos, Jacó e Exaú. Diz assim o texto no capítulo 25. Vamos ao verso 25. Saiu primeiro o ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamou Exaú. Aqui você vai entender que vai começar a questão de relacionamento. Edom, este nome foi dado a Exaú, que preferiu um guisado vermelho em detrimento à sua primogenitura. Olha lá, por favor, o verso 30. Ele diz assim, Disse Exaú a Jacó, deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado, por isso se chamou Edom. Então Edom vai identificar não só a cor da pele do homem, mas também as suas ações. Diante do mandamento de primogenitura, o guisado torna-se fútil, pastora. Torna-se vaidade, Daniel. Desejá-lo é torpeza. Desejá-lo é torpeza. Baruch Hashem. Não estou falando que o guisado, o alimento ali, é fútil, não estou dizendo isso. Mas pela troca do mandamento, pela troca e a preferência do guisado a cumprir o mandamento da primogenitura, o alimento tornou-se inútil. Tornou-se fútil, tornou-se vaidade para Adonai. Tornou-se vaidade para Adonai. O desprezo aqui, primogenitura, irmãos, vai culminar no transtorno do eterno, diz o texto. Vai culminar no transtorno. O eterno vai transtornar a razão. Edom deixa de ser o primogenito por causa dessa preferência que ele estabeleceu. O eterno vai transtornar a razão que vai dar para Jacó o direito da primogenitura, irmãos. Edom vai ficar aborrecido aborrecido com Adonai. Não é assim que acontece conosco? Não é assim que acontece conosco? Quando nós damos preferência daquilo que não provém de Adonai e Adonai não recebe, aí nós ficamos aborrecidos com ele. Nem é aquilo que não provém de Adonai, porque o alimento provém de Adonai. Mas é o momento, é o estado, é a escolha naquele momento. Que ele poderia ter deixado o guisado e escolher a primogenitura. A primogenitura, ele não quis. Foi uma escolha naquele momento, porque todos dois vêm de Adonai. Amém, Baruch Hashem. Mas cabe a nós escolher as coisas que são do alto. Amém. Salvação, vida eterna, isso aí. As outras coisas são terrenas. As coisas, a preferência do homem. O problema é estar aí. É, Isaú, que é Adon, não compreende. Para ele, aquilo ali é um arrucate, Leonardo. Ele não compreende. Não encontra uma explicação na lógica dele. Não encontra. E vai iniciar um problema de relacionamento com o seu irmão, que perdura até ontem. Que perdura até ontem. Ou até hoje. Uma hora atrás. que até agora perdura. Tem tempo aí. Muito tempo. Então, e lá em Romanos, Paulo fala bem assim. Amém a Jacó e aborrecii Isaú. Não é que ele não gostava de Isaú. Mas a ação de Adonai aborreceu Isaú. Ele ficou muito aborrecido. Amém a Jacó e aborrecii Isaú, diz Romanos. Gênesis, capítulo 27, você vai ver ali como ele vai ficar aborrecido. Olha lá, para você ver, por favor, no capítulo 27. É só virar a página aí. No verso 38. Diz assim, olha. Capítulo 27, verso 38. Diz-se Isaú a teu pai. Tens uma bênção, meu pai. Ele vai clamar diante de Adonai. Diante de todos os acontecimentos, ele vai lhe clamar. Ele perde a bênção do pai devido à sua escolha. Tens uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. Ele levantou Isaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaac, teu pai. A tua habitação será longe dos lugares férteis da terra. Longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Mas, quando te tornares impaciente, sacudirás o teu jugo do teu pescoço. Então há possibilidade para Edom a salvação. Quando Edom ficar impaciente do jugo que ele mesmo colocou sobre ele, há uma esperança aqui na bênção do pai. E ele não entendeu isso. Ele diz assim, olha. Pela tua espada viverás, o verso 40, e o teu irmão servirá. Mas, se te tornares impaciente, sacudirás o teu jugo do teu pescoço. Isaú passou a odiar Jacó. Começou o problema de relacionamento que perdura até ontem. Olha só, por causa da bênção que o seu pai o tinha abençoado e disse consigo, os dias de luto de meu pai estão próximos, então matarei a Jacó. Jacó, meu irmão, ele fala. Eu vou matar o meu irmão, Jacó. Você está vendo aí? O que os agesetas e a própria palavra diz, o que brotou ali no coração de Edom foi uma raiz de amargura. E ele não consegue tirar o jugo do seu pescoço. Não consegue, por causa dessa raiz de amargura. Está vendo como é forte essa questão? É identificar. O termo, então, passa aqui, irmãos, a identificar a tribo de Edom, uma tribo turbulenta, habitual inimiga de Israel. Quando você vem aí se levantando, quando Israel lembra-se, Edom está de pé. A paraxá Rukat traz, para mim e para você, esta memória. Que Edom mantém essa indisposição por Israel e ele será condenado por Adonai. Porque esta ausência de relacionamento, irmãos, é classificada por Adonai como fútil e torpe. Ele vai ser condenado por Adonai. Você precisa ver o que o profeta Amoz diz sobre isso. Nós vamos ler depois. Ele vai ser condenado por Adonai. Porque para Adonai é essa ausência de relacionamento, eu vou matar o meu irmão. Para Adonai, esse sentimento é fútil e torpe, diz o profeta Amoz. Mas olha lá, e volta lá em números para você ver. Está dentro da porção isso aí, e depois a gente vai ler Amoz, para você ver. Volta lá a porção em números, mas você vai lá no capítulo 20, no verso 14, por favor. Você vai ver que o tratamento é de irmão ainda, mas ainda há uma raiz muito séria aqui, grave de amargura. Diz ali o verso 14 do capítulo 20, que está dentro da porção Rukat. Moisés enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Adon, verso 14, dizendo, assim diz o teu irmão Israel. O texto vai identificar que quem está se aproximando de Adon é o teu irmão. Ele diz assim, olha, no verso, como nossos pais, não, teu irmão Israel, sabe todo o trabalho que nos sobreviveu. Ele vai contar a vida dele, de Jacó. Como os nossos pais desceram o Egito, e vivemos ali muitos anos, os egípcios nos maltrataram, e a nós e as nossos pais. Mas quando clamamos ao Eterno, o exo capítulo 3, que eu falei para os nossos irmãos que chegaram, retornaram, mas quando clamamos ao Eterno, ele ouviu a nossa voz, enviou um anjo, e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos, Edom. Deixe-nos passar pela tua terra, irmão. Deixa passar pelos teus termos, irmão. Mas Edom vai ser duro, vai falar assim, não passarás. Olha só o que o texto diz, verso 17. Deixe-nos passar pela tua terra, não passaremos pelo teu campo, nem pelas tuas vinhas, nem beberemos água dos poços, seguiremos pela entrada, pela estrada real, sem não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, até que atravesséssemos os teus termos, respondeu, Edom. Não passarás por mim. Do contrário, sairei com a espada ao teu encontro. Disseram os filhos de Israel, e o Israel ainda vai insistir com o seu irmão. Iremos pelo caminho principal, e se nós, o nosso gado, bebermos da tua água, pagaremos por ela. Nada mais queremos, se não passar a pé. Outra vez, respondeu ele, não passarás. Então, Edom saiu a eles com muita gente e grande força. Assim, Edom negou a passagem de Israel pelo seu território, pelo que Israel se desviou dele. Edom fala assim, você não vai habitar na minha herança. Você não vai habitar na minha herança. Você é o meu irmão, mas você não vai ter o direito à minha herança. Mas, nem de passar na herança. Nem de portar o pé na minha herança. Mas Israel vai seguir o seu caminho. Porque Israel tem que manter as instituições a qual Adonai estabeleceu para eles. Para eles. Fútil, irmãos, esse comportamento de números capítulo 20 de Edom. Você vai ver que fútil é o que não tem importância ou mérito. É inútil. É superficial. Diz o conceito. E torpe é o que contraria, ofere os bons costumes. a decência, a moral que revela o caráter vil, ignóbio, indecoroso, infame. É fútil porque Edom baniu a misericórdia de si. É torpe porque ele retém, ele mantém a indisposição com seus irmãos. Não passarás nos meus termos, diz ele. Não passarás. Você vê que Israel vai se manter e Israel não pode fazer nada contra seu irmão. Nós vamos depois ver em doutoronome. Israel precisa manter-se na ordem que foi dada por Adonai. Esses dois termos, fútil e torpe, ao qual Adonai estabelece como uma ação contrária no relacionamento, na legislação humana é classificado como agravante no direito penal. Cadê a... A Laila nos ensinou isso ontem. No direito penal, quando o sujeito mata o outro por motivo fútil e torpe, agrava a pena do sujeito, do homem, assim que eu fiz. Na Torá, para mim e para você, tudo que nós fizemos de fútil e torpe também agrava a minha e a sua situação diante de Adonai. E Exu ensina isso com muita primazia e com muito zelo pela Torá. Você vai ver isso. Vai lá para você ver em Mateus capítulo 5. E Exu vai ensinar este agravante para mim e para você que se você não entendeu, mas Exu vai te explicar como explica a um menino de dois anos, como explica a Davi, vai explicar para mim e para você na questão do relacionamento que vai ser agravante se eu manter um relacionamento com as ações fútil e torpe. Capítulo 5 de Mateus verso 21, por favor. Nós vamos ver o 21 e 26 e Exu diz que este é o mesmo agravante que vai trazer para mim e para você. Não só o conceito e o direito penal brasileiro ou de outros países, mas para mim também a palavra de Adonai traz isso como um agravante. E Exu explica aqui no capítulo 5 verso 21. Ouviste-se que foi dito aos antigos, aos pais, a Torá, ele diz assim, não matarás e a quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, Yeshua, porém vos digo que qualquer que sem motivo fútil e torpe, sem motivo se encolerizar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento e qualquer que disser a seu irmão Haca estará sujeito ao sinédrio, mas quem dizer tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Ele traz os dois conceitos, fútil e torpe. Se você tratar o seu irmão com futileza e com torpeza, você estará sujeito ao fogo do inferno, dizia Yeshua. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que a teu irmão tem alguma coisa contra ti, se você vem diante de Adonai, dentro de uma instituição que é o altar de Adonai, e você vem trazer a sua oferta, você antes de botar a sua oferta, você lembra, epa, eu tenho pendência com meu irmão e Yeshua vai ensinar que a sua oferta, que o seu sacrifício, que o rito sacrificial que você participa, você ou contamina ou torna ele inútil. Olha aqui Yeshua falando, não sou eu não, é Yeshua. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te, reconciliar-te depressa com teu adversário enquanto estás ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça e te recolham à prisão. Está vendo? Antes que Adonai, o grande juiz, venha julgar a sua questão de relacionamento dificultoso que você tem com seu irmão, você antes vá, antes que o grande juiz estabeleça que recolha a ti à prisão. Em verdade, eu vos digo que de maneira nenhuma sairás dali de Yeshua, de maneira nenhuma, enquanto não pagares o último centavo. O último centavo. Por isso que Edom vai ser condenado por Adonai. Por manter a inimizade entre irmãos. Por manter a inimizade ou um relacionamento dificultoso entre irmãos. Vai lá para você ver o profeta falando. Ele mantém a inimizade também porque o irmão escolheu as coisas espirituais e ele escolhe as físicas. Então, Yeshua vai muito bem ali quando ele diz assim, qualquer que, sem motivo, sem colerizar. Para você... Porque tem um padrão, tem um tempo. Exatamente. Nós vamos lá depois a Efésios, não é isso? É. Não, porque Paulo diz assim, escrevendo aos romanos. Se for possível, tem de paz com todos os homens. Esse não possível é quando você escolhe as coisas espirituais e o outro quer viver a sua vida... A sua concupiscência. Não, não, quer viver a sua vida aproveitando-a na carne e às vezes com coisas espirituais, mas misturado com coisas da carne e você tenta aplicar o mandamento. Você tenta falar de Shabbat. É melhor você se afastar de se aquietar. Isso. Porque ele não vai fazer paz com você. Não vai fazer paz com você. Como Edom não fez. É questão de escolha. Isso. Ele escolheu as coisas espirituais e o outro não. Então, se for possível. Por isso que nós vamos adentrar a Tálatas. Porque senão nós ficamos pensando que o outro pode fazer qualquer coisa e eu tenho que manter a paz com ele. Por causa de questões espirituais. Você se afasta, se aquieta e vai cumprir os mandamentos e seu irmão vai te odiar para sempre. Porque... É a raiz da marcura. Desvia de Edom. É isso que ele está falando. Desvia. Desvia. Passa por outro lugar. Isso. Passa. Desvia dele. Nós vamos ver isso agora. Desvia de Edom e passa. Desvia. Vai lá em Amoz. Porque você vai para cumprir aquilo que Adonai determinou e você deu lugar ao Espírito. Baru Hashem. Amoz depois Joel. Vai lá para você ver que Adonai vai condenar Edom. Mas você depois vai ver que Israel vai ter que passar. Vai. Segue o teu caminho. Olha aqui. Amoz, capítulo... Eu não falei, né? Um. Primeiro aí mesmo. O texto todo, irmãos, é bonito. Você precisa ler. Mas a gente não tem tempo de ler todo ele. Mas olha só o verso 11 para a gente resumir. Assim diz o Eterno. Amoz 1, 11. Por três transgressões de Edom e por quatro não retirarei o castigo. Por quê? Olha o primeiro. Perseguiu a seu irmão à espada. Está vendo? Perseguiu a seu irmão à espada. baniu toda a misericórdia. O segundo. Está vendo? Por quatro ele falou, né? A sua ira despedaça eternamente. A sua ira causa destruição. Está vendo? E retém a inimizade. Retém a inimizade. Traz para você a indignação. Está vendo? Olha só. Ele diz assim. Retém a sua indignação para sempre. Por quatro situações aqui o profeta diz que Adonai condenou Edom. Por isso, Israel, irmãos, conforme nós entendemos ontem, ele poderia levantar-se contra Edom. Sim, porque Adonai era com Israel. Ele poderia se levantar contra Edom ali, mas a ordem para Israel é o seguinte. Guardai-vos bem. A ordem para Israel é guardai-vos bem. Por isso que há um limite para a ira. Irai-vos até que antes que o sol se ponha. Porque se for uma ira justificada. Se for. Mas Adonai aqui, ele é incisivo aqui para mim e para você, ele diz assim, guardai-vos, tem outra versão, diz, guardai-vos forte, mantenha-vos de pé, o seu irmão, o meu irmão, mantenha-os de pé, para que você não venha desprezá-lo. Vai lá para você ver em Deuteronômio capítulo 2, para você ver isso. Volta aí. Vamos adatorar novamente. Deuteronômio capítulo 2, o livro de Deuteronômio vai logo iniciando com essa questão. Nós vamos ler só do capítulo 2, o verso 1 ao verso 7, para você diz assim, a ordem para Israel, para o seu irmão, é guardai-vos bem, ou guardai-vos forte, de pé, diz ele. Olha só o verso 1, depois, viramos e partimos para o deserto, a caminho do mar vermelho, como Eterno tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir, onde habita Edom. Então, o Eterno me disse, já rodeaste bastante esta montanha, virai-vos para o norte, da ordem ao povo, dizendo, passareis pela fronteira dos vossos irmãos, os filhos de Ezaú, que é Edom, que habitam em Seir, eles terão medo de vós, todavia, guardai-vos bem, guardai-vos forte, está vendo? Por quê? Olha o verso 5, não os ataqueis, pois nada vos darei da sua herança, da tua terra, não será dada a nós, está vendo? Nem ainda um pé do seu território, a Ezaú deem a montanha de Seir, por herança. Eu lembro que no, eu acho que é deuteronômio, é, que Adonai tem estabelece que você não pode ultrapassar o termo do teu irmão, a que Israel não podia cobiçar aquilo que foi dado para o seu irmão, Ísodo 19, se eu não me engano, Leonardo, Ísodo 19, se eu não me engano, isso mesmo, não ataqueis, pois nada vos darei da sua terra, não pode irar-se contra o meu irmão, é isso que ele está falando, não se ira contra ele, porque ainda não dei a terra para vocês, é isso que Adonai está falando aqui, ao verso 6, comprades dele a preço e a dinheiro o alimento para comerdes e também compareis deles o preço do dinheiro a água para berbeides, o eterno Teoloim te abençoou, Israel, em toda obra das tuas mãos, ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos, o eterno Teoloim esteve contigo e coisa nenhuma te faltou, não precisa atacar o teu irmão, mas mantê-los de pé, seja com eles, mantém-os fortes, passa aí pelos termos ali, e segue a tua vida, porque há estabelecido no meio de Israel coisas espirituais, observe que o problema de relacionamento irmãos, é com irmão, não é diferente Leonardo com os nossos dias, se você passar aqui dois dias inteiros, o dia inteiro aqui você vai ver, você vai pressentir a dificuldade de relacionamento com o meu irmão, aqui, vai lá em Provérbios para você ver, capítulo 3, é um texto que o eterno nos deu, Provérbios capítulo 3, para você ver isso, por quê? Porque Israel tinha que guardar-vos bem, manter o relacionamento, ele diz, manter o relacionamento, eu não vos dei a herança de Edom para vocês, ele diz aqui no capítulo 3, verso 27, ele diz bem assim, não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão, poder fazê-lo, se depender de ti, faça paz com teu irmão, é isso que a pastora lembrou para mim, para você, não digas ao teu próximo, vai, volta mais tarde, dá-te em amanhã, tendo o bem contigo nas tuas mãos, não retenha com você o bem na tua mão, dá para o seu irmão, é isso que o texto está falando, não maquinas mal contra o teu próximo, que habita contigo confiadamente, não contendas com alguém sem razão, se não te houver feito mal, está vendo, se não houver feito mal, por isso que é depender de ti, tem um prazo, vamos ver esse prazo então, vamos lá ver esse prazo, a pastora está lembrando que se ele te fizer mal, Daniel, tem um prazo, tem um prazo, se ele fizer mal para você às 17 horas, às 18 você tem que acabar com a ira, se ele fez mal de manhã, você ainda tem um tempo maior, mas se ele fizer mal para você às 17 horas, você tem pouco tempo, porque está se aproximando do Arvid, você precisa se apresentar a Adonai com seus sacrifícios e as suas ofertas, Adonai ele é maravilhoso, quando nós ficamos nesse atrito com irmãos e exigindo que as pessoas façam, aquilo que elas não têm às vezes nem condições de fazer, mas nós ficamos cobrando, é uma coisa muito feia isso, é horrível isso, é muito feio, Paulo escrevendo aos romanos, ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, seus irmãos, a mesma carne, a mesma carne, não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito minha vingança, quem vai se irar e corrigir, chama Adonai com a sua torá, chama o juiz, chama o juiz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, é isso que você está falando, dá-lhe de beber, fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça, não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem, é um tapa na cara de Adonai para nós, acorda, põe-te de pé, nessa dificuldade horrível, esse rameirão, como diz o texto, aqui em Efésios capítulo 4, vai lá, é que a pastora está lembrando para nós, vai lá, a exigência, aparta-te de Edom e segue o teu caminho, aqui é a mesma coisa, a exigência é a parte da futilidade, irmãos, a parte daquilo que é fútil, e põe-se, e opõe-se, faz oposição à sua torpeza, Paulo ensina isso aqui em capítulo 4, de Efésios, nós vamos ler só do verso 17 ao verso 26, você vai ver ali que ele fala assim, a parte da futilidade, e mais adiante ele fala assim, opõe-se à torpeza, à vergonha, à iniquidade, aquilo que há em mal em você e em mim, diz assim o verso 17, portanto, digo isso e testifico no eterno, para que não andeis mais como ando os outros gentios, na futilidade, aí na sua Bíblia deve ter vaidade, mas é a mesma coisa, tá, na futilidade, a futilidade é vaidade, na vaidade do seu e do meu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Elohim, do seu relacionamento com o eterno, também, tá vendo, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, a dureza é aquele que é torpe, tá vendo, tendo-se tornado insensíveis, entregam-se a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza, isso é torpeza, mas, vós, não aprendeis assim com Yeshua, você não aprende assim com o Messias, se é, diz o texto, que é que ouviste e nele fostes ensinado, porque é a verdade no Machia, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano, a Assembleia que conhece é torar, e se não conhece, está aprendendo, por isso que ele fala assim, olha, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que é vil e torpe, que se corrompe pela concupiscência do engano, ao verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, amarás o eterno de todo teu coração e de todo entendimento, e vos revistais de um novo homem, que segundo Elohim, é criado na verdadeira justiça e santidade, segundo os exegetas, o verso 24 aqui, quando ele fala revistais de novo homem, é você trocar as suas vestes, para colocar vestes de santidade, ao verso 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros irmãos, irai-vos e não pequei, você ira, mas você não peca, é difícil isso, né? Você irá e não pecar, por isso que o eterno fala assim, calai-vos, se eu não me engano é Esdras capítulo 8, é 8 irmã? Isso, ele fala assim, calai-vos, pois chegou o dia de Adonai, nós cantamos isso até hoje, calai-vos, pois este é o dia de Adonai, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira e não deis lugar ao diabo, forte essa palavra, não deis lugar à ira e nem deis lugar ao diabo. Fala, meu amado irmão. Quando a gente olha essa questão que você está falando, eu me lembrei do problema de Caim e Abel, lá no início da história da humanidade. é verdade. Dois ministrantes diante de Adonai. Cai dentro dessa situação de ofertar aquilo que é espiritual. Então, e dois ministrantes. E Adonai, quando olha para Caim mediante a sua ira, ele pergunta a Caim assim, por que te irá? Por que descaiu o teu semblante? Adonai observa o sentimento que brota pela reprovação que ele teve mediante um sacrifício não aceito. Isso somos nós. Aqui dentro tem dia que o meu sacrifício é aceito, tem dia que ele é reprovado. E assim somos todos nós. Isso é a dificuldade. Ao invés de Caim se revoltar contra ele mesmo por não ter apresentado uma oferta digna de Adonai, ele se revolta contra o seu irmão. Aí está o problema. A ira gerada dentro de nós, ela não atinge aquele que é o culpado por ela existir, que somos nós mesmos. Por isso que Adonai diz que Israel continua sua caminhada. Semelhante. E Adonai diz assim, E Adonai é condenado. E Adonai diz a ele, o pecado jaz a porta. Ele está em meio à ira. Ele está dizendo o seguinte, que se você protelar um pouquinho, o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Por isso a insistência do eterno conosco em entendermos a questão da participação e do envolvimento de homens e mulheres no sacrifício. Porque é no sacrifício que o homem vai se condicionar a conseguir dominar sobre a ira e não deixar ela se tornar em fraticídio, que é o que acontece aqui. É o assassinato de um irmão. Então, se eu e você temos a licença da palavra para nos irarmos com um prazo determinado para que esse não se torne iniquidade, como que eu, como homem, se não consigo dominar sobre a ira, vou dominar sobre a ira? Isso. Enquanto este homem irado não morrer, Por isso que ele fala de removeis do velho homem. E interessante que quando vem a penalidade sobre Caim, o eterno vira para ele e diz assim, eu estava observando isso aqui. Ele diz bem assim, pastora, agora maldito és desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Aí ele diz, aí diz Caim ao eterno, é maior o castigo do que eu possa suportar. Porque ele diz assim, agora virão e me matarão para vingar a Bão. A dona aí vira para ele e fala, assim, maldito serás aquele que perseguir Caim. Ele não permite a vingança de sangue, mas também ele dá a Caim uma forma de suportar a punição de Adonai. O que Adonai está nos chamando a atenção é que ele está nos dando um momento que nós apelarmos a ele para que nós ainda tenhamos chance de vida. É esse prazo que nós não podemos deixar passar que a Bíblia está dizendo, não deixe passar do pôr do sol para que esse fracídio em meio à humanidade ele não continue. E são nas pequenas ações. E Leonardo, o Eterno nessa semana nos ensinou como é que eu aproveito essa oportunidade. Ele diz uma palavra assim, apruma-te. Apruma-te, coloca de pé. Ó, o microfone aí. É. Segurança. O apruma-te vai trazer segurança. O prefeito de Vitória colocou que um cerco de segurança é Vitória. Não tem uma placa aí chegando aqui, não é Vitória? Cerco de segurança. Essa segurança ela é física, que ele tenta dar que nem dá nem a física. Quanto mais a espiritual que nós temos que buscar. A segurança espiritual é batar, não é braico? É batar. É batar. Isso. Isso, não é braico. Nós temos uma segurança. Então, você vai ter segurança se você ficar de pé e tomar uma posição. É para o mar. É espiritual para a salvação. Porque se continuar a briga, se continuar a querela, se continuar em disposição um contra o outro. Olha só, quando você foi a Amós, capítulo 1, você me fez lembrar quando Sansão colocou fogo nos 300 uniu os rabos das raposas e colocou entre elas o facho de fogo e queimou todo o território dos filisteus. Ali ele estava fazendo alguma coisa torpe? Não. Ali ele era alguém que estava a serviço de Adonai. Porque Adonai estava entornando com os filisteus e aqui em Amós 1 você encontra porquê. Ele fala também aí. Aqui, no versículo Amós 1, no versículo 6, ele diz para o território dos filisteus, Gaza, Ecron, Asdode, Ascalon, tudo aqui é território filisteu, hoje é ocupado pela Palestina. Olha aqui, assim diz o Eterno, por três transgressões de Gaza, território filisteu, e por quatro não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregar, Adonai. Para o entregar, para manter a inimizade. Então você encontra Sansão lá, lá, fazendo um ato de colocar fogo no território filisteu, no plantio. Aí você não conhece, você vai contra o teu irmão. Sansão ali destrói todo o alimento deles. Todo o que estava para colher e todo aquele que estava para, para, o grão vira a espiga ainda. Boa, o fogo em tudo. Em tudo. Tudo. Por causa da... Porque o fogo é uma das juízes de Adonai. Exatamente. Água de fogo. Por causa dessa questão, entregou o seu irmão. Entregou o outro a Edom. Porque Edom manteve o ódio e a ira contra o seu irmão. Mas quando ele fala em A para o Márcio, a própria porção na Raftará, ele dá um exemplo excelente para mim e para você de A para o Márcio. Vai lá para você ver Jefté, por favor. Jefté está lá em Juízes, por favor. Capítulo 11. É tão boa esse texto aqui de Juízes, capítulo 11, que os homens... O texto fala assim que Jefté era um homem valente e valoroso. Adonai vê nele esses dois conceitos. Deixa eu ir lá que eu não fui. Juízes, que eu falei, né? Capítulo 11. Olha lá, faz parte da nossa paraxá e a Raftará da porção Rucá. O Jefté vence os amonitas, diz aqui. Era então o Jefté o gileadita, valente e valoroso. O seu pai era gileade e sua mãe era uma prostituta. Só aí é o bastante que vai gerar a inimizade com seus irmãos. Só aí você vai ver que vai gerar uma inimizade. Olha só o que vai acontecer com o Jefté. Verso 2. Também a mulher de gileade lhe deu filhos sendo os filhos dessa mulher já grandes. Repeliram a Jefté e lhe disseram não herdarás em casa de nosso pai porque és filho de outra mulher mas é meu irmão. Está vendo? Ele diz assim, olha, verso 4. Alguns dias mais tarde quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel foram os anciãos a gileade buscar Jefté na terra de Tob disseram a Jefté vem ser como o chefe para que combatemos contra os filhos de Amon eu e você na nossa ira e diríamos não iremos mas Jefté aprumou-se ele garantiu Leonardo a oportunidade de retornar que coisa maravilhosa esse homem vai fazer porque não há em Jefté aqui raiz de amargura olha o que ele vai dizer aqui verso 7 mas Jefté disse aos anciãos de gileade não me odiaste e não me expulsaste da casa de meu pai porque agora vieste a mim quando estáis em aperto olha a resposta deles eles falam assim os anciãos de gileade é por isso que viemos te procurar vem conosco combate contra os filhos de Amon e serás o nosso chefe sobre todos os moradores de gileade você vai ver que Jefté vai fazer adesão a Adonai para garantir vitória é ele vai aprumar-se aqui que ele vai aprumar-se porque ele vai ficar de pé ele não vai cair numa raiz de amargura e dizer não, não irei aquele irmão lá não merece a minha presença não vou fazer é, não quero não vou eu estou fazendo outra coisa não me procure mas não ele vai fazer aqui verso 9 então Jefté perguntou aos anciãos de gileade se me tornares a levar a combater contra os filhos de Amon e o eterno ele coloca o eterno diante dele os dê a mim então eu serei o vosso chefe o vosso chefe ele vai fazer uma adesão a Adonai e vai combater com os inimigos de ali de gileade ele se apruma ele se coloca de pé mais tarde lá na frente ele vai fazer um voto de Jefté lá no capítulo verso 30 ele diz assim Jefté fez um voto ao eterno se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos ele fala ele vai garantir ele vai colocar a sua vitória nas mãos de Adonai é isso que é para o Marci é isso que ficar de pé mesmo de diante da minha dificuldade da sua dificuldade você tem que ir para o Marci e ficar de pé fala Leonardo você está aí não pode falar é só um adendo segundo a Torá ele foi lesado duas vezes porque ele era filho de uma mulher não amada segundo a Torá ele deveria ter herança em dobro ele é retirado dele toda herança então ele tinha mais motivos sérios do que qualquer um de nós aqui de nos revoltarmos contra essas questões e segundo como bastardo ele era um filho bastardo ele não tinha direito a fazer parte da Assembleia de Israel isso é o Deuteronômio que diz ele em virtude dessas duas questões teria todos os motivos do mundo para dizer não irei nenhum de nós aqui tem as mesmas condições que Jefté teve e muitos de nós negamos por motivos fúteis e torpes o trabalho na casa quando é exigida uma ministração diante de Adonai olha eu vou falar para você uma coisa particular vou falar só para vocês aqui como é difícil fazer uma escala nessa casa como é difícil fazer uma escala nessa casa aprumar-se em hebraico o termo é zakap significa levantar irmãos aprumar se erguer diante de Adonai um bom exemplo de aprumar-se tem tanta coisa que eu queria falar mas eu preciso em Atos capítulo 26 o bom exemplo de aprumar-se está no testemunho de Paulo diante de Agripa eu não ia falar mas eu preciso falar desse aprumar-se eu não é nós vamos almoçar gostoso não é Leonardo é por causa do texto o texto está em Atos capítulo 26 vai lá por favor você vai ver que Paulo vai aprumar-se diante de um rei Agripa ele vai colocar-se de pé ele vai honrar o nome de Adonai um legítimo representante de Yeshua está diante do rei Agripa Atos capítulo 26 verso 14 diz assim irmãos olha o que ele vai falar não vou ler todos não Atos 26 verso 14 vamos começar aqui porque aqui ele vai dizer são as palavras de Paulo ele está diante de Agripa porque ele está sendo acusado diante de um tribunal verso 14 ele vai justificá-lo ele vai aprumar-se caindo nós todos por terra houve uma voz que me falava em língua hebraica Saulo Saulo por que me persegues? dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões dizia Yeshua disse eu Paulo falando quem és Adon? respondeu ele eu sou Yeshua a quem tu persegues Yeshua também tinha todas condições de não querer nem olhar para a cara de Paulo é mas são irmãos são irmãos são irmãos judeus verso 16 ele fala bem assim agora levanta-te e põe-te em pé eu te apareci erga-te apruma-te eu te apareci por isso para ter para fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas as quais te aparecerei ainda verso 17 eu te livrarei deste povo e dos gentios a quem agora te envio para lhes o que? abrir os olhos que estão sendo fechados pela inimizade olha só a quem agora te envio para que te abriu os olhos e os das trevas e os converter a luz e do poder de Satanás a Elohim a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim e Exu é irresistível para Paulo olha que ele vai falar agora é Paulo vai falando e fala bem assim pelo que ó rei Agripa não fui eu desobediente a visão celestial eu não estou provocando inimizade rei Agripa com ninguém estou falando aquilo que Exu estabeleceu para mim ele diz assim ó pelo que ó rei Agripa não fui desobediente a visão celestial antes ele fala anunciei primeiramente aos que estão em Damasco em Jerusalém e por toda a Judéia e aos gentios ele não faz aqui acepção de pessoa que se arrependessem e retornassem a Elohim fazendo obras dignas de arrependimento ele fala por isso que ele faz adesão ao Messias a Yeshua verso 21 por causa disso meus irmãos lançaram mão de mim no templo por causa disso os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me e os meus irmãos ele está falando mas alcançando o socorro de Elohim porque aquele que se apruma tem recebe de Adonai a sua proteção por isso que tem segurança 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 haverá não sei a música segurança não preciso colocar não mas haverá no seu tempo nós vamos cantar isso mais tarde segurança haverá eu não sei a música mas é esse aí mas Léo a gente precisa entender que para obter essa segurança peraí que ela está sem o som já temos nós precisamos entender que para obter essa segurança e aprumar-nos nós precisamos adentrar ao caminho da Torá de purificação porque a inimizade vai manter a sujeira olha a roupa que você falou tem que ser trocada tem que ser trocada é que Zacarias 3 na sua quarta quarta visão ele fala do sumo sacerdote sacerdote aí você vai ver que ele vai habitar a promessa é a segurança no final do texto Zacarias 3 ele vai ali está você vai habitar embaixo da figueira e da oliveira não tinha lembrado do texto exatamente mas tem um percurso a andar a purificação se você mantém inimizade se você exige do outro o que o outro não pode te dar esqueça você está produzindo impureza e não tem habitação de Adonai e nós assim porque Adonai diz assim Isaías 27 verso 5 ele diz assim que aquele que quer manter-se sobre a minha segurança sobre a minha proteção faça a paz comigo exatamente obedeça obedeça ao ritual de purificação obedeça ao ritual de purificação é para o Márcio os rabis dizem Leonardo que aparentemente lá na Parachá depois de toda essa contenda aqui interna com Israel com os irmãos e com o próprio Adonai os rabis dizem que aparentemente Israel deveria se aprumar né e aproximar-se do final aqui já das suas peregrinações então aqui já estava apto para aproximar-se dos rabis mas Israel mantém-se no seu rameirão mantém-se nas suas indisposições com Adonai no verso 21 no capítulo 21 de Números ele diz assim no verso 5 o povo fala contra Moisés volta lá para você ver salvação para um povo culpado verdade ali no capítulo 21 você vai ver ali que no início do capítulo depois da tomada de Arad ali os rabis dizem isso que aquele toma Arad se torna agora Ormá a consagrada então Israel ali agora está apto para já finalizar o período de peregrinação pelo deserto mas Israel vai continuar com a sua murmuração olha o verso 5 falaram contra Elohim e contra Moisés dizendo porque fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto aqui não há pão nem água e a nossa alma detesta este miserável pão é horrível essa palavra detesta é horrível essa palavra detesta em outra versão diz o povo fala contra Adon Moisés porque não se fizer subir de Mitzraim do Egito para morrer neste deserto não, não, não aqui não há pão diz o texto nem água nosso ser tem nojo desse pão estragado eles estão falando do Maná eles estão falando do Maná eles estão falando daquilo que Adonai disse eu vou dar o Maná para provar se você anda na minha Torá ou não eles estão falando que esse pão é hostil é desagradável ele está estragado o profeta Malaquias diz lá no capítulo 3 que essas palavras e as nossas palavras são agressivas demais com Adonai Israel volta a fazer as mesmas coisas irmãos não se move da sua posição de ingratidão Israel continua o mesmo rameirão habitual e você vai ver aqui que o capítulo 21 não vai mais haver água saindo dos rochedos não vai mais haver algum novo milagre agora Adonai é um povo ocupado diz a pastora Sandra agora eles precisam caminhar por fé vai lá Moisés faz uma serpente de bronze e que todo aquele que for picado envenenado por essa serpente olha lá para a serpente de bronze para receber a cura água mais não sairá das rochas novo milagre não mais vai haver Israel estava apto para caminhar para adentrar da terra prometida mas esse rameirão impedia agora ele precisa caminhar por fé aqui olha o verso 4 então partiram do monte Or pelo caminho do mar vermelho para contornarem a terra de Edom mas o povo tornou-se impaciente no caminho falaram contra Elohim e contra Moisés falaram contra Elohim e contra Moisés e Yeshua vai exigir o mesmo para todos aqueles que fazem adesão com ele por causa do pão aqui olha que eles falam assim olha nós detestamos esse miserável pão eu quero terminar com João capítulo 3 por favor vai lá para nós encerrarmos por causa do horário só e à tarde eu você vamos estar sentado aqui sentados aqui para entender e começar a entender Gálatas porque Gálatas capítulo 5 ali vai falar dessa questão da luta da carne contra o espírito a inimizade que habita em mim contra a amizade que eu preciso ter com meu irmão em João capítulo 3 para encerrar por favor ele diz assim ele vai exigir Yeshua aqui a mesma adesão então eu não posso dizer que este pão que é o maná que caiu do céu e cai para mim para você hoje nós sabemos que é Yeshua eu não posso olhar para ele e dizer eu não aguento mais este detestável pão porque ele vai exigir de mim e de você uma adesão capítulo 3 só dois versos para nós encerrarmos assim como Moisés verso 14 levantou a serpente no deserto da mesma forma importa que eu e você teremos que fazer adesão da mesma forma importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna a rocate a novilha vermelha vai te afastar das coisas mortas e Yeshua diz que todo aquele que se aproximar dele fizer adesão com ele vai ter vida eterna e como Moisés levantou a serpente no deserto assim o filho do homem seja deve ser levantado para que deve ser aprumado para que todo o homem que ele aderir tenha vida em perenidade os estudiosos da Torá definem irmãos Ezaú como símbolo de força da carne os nossos pais os rabis ensinam que Ezaú para mim e para você simboliza a carne eles chamam de Yetzer Hará a sua e a minha má inclinação a inimizade contra o outro Jacó Israel simboliza o espírito Yetzer Yatov boa inclinação quando o espírito quer passar por um caminho que foi traçado por Adonai a carne faz o que? se opõe quando o espírito propõe para mim e você a traçar um caminho a passar por um caminho o desejo da minha carne vai se opor essa é a luta entre Israel e Isaú essa é a nossa luta diária que representa a constante luta interior que eu e você temos e que nós vamos ver em Gálatas se você for Gálatas capítulo 5 verso 16 você vai ver essa luta interior constante o autor faz citação porque todo aquele que é conhecido doutorador entende que Rucá vai tratar do relacionamento entre aqueles que vão legisilizar e cuidar dos mandamentos tanto os legisladores físicos quanto os espirituais para que haja concordância que o eterno possa nos manter sempre diante dele para que nós possamos alcançar a sabedoria que provém de Adonai vamos ficar de pé eterno Elohim de Abraão de Isaac de Jacó nós queremos te agradecer quando neste sabato isso nos chama atenção que nós precisamos manter os nossos relacionamentos com os irmãos para que haja uma comunicação com os céus para que nossas orações possam ser aceitas para que nosso sacrifício possa subencher o suave até a tua presença e assim ó Pai nós possamos manter a comunhão Yeshua nos ensina que nós precisamos amar a ti Adonai de todo o nosso coração de nosso entendimento mas ensina também que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos os seus discípulos nos ensinam ó Pai que todo aquele que diz que ama Adonai mas que odeia o seu irmão é mentiroso nós não queremos ó Pai ser mentirosos mentirosos na tua presença porque a tua palavra nos ensina quem é o pai da mentira portanto a terra nos afasta dessas coisas para que nós possamos andar em comunhão contigo para que nós possamos andar em comunidade conforme o profeta Zacaria nos ensina como um só homem diante da tua presença como um só corpo diante de ti portanto nos une aos nossos pais neste momento em oração para que nós possamos manter a paz a terra se dependendo de nós nós manteremos a paz em nome de Yeshua o Messias amém vamos fazer o que diz Música 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 Música